Em 2018, processo 48.500, 34.52, 2011, 8. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Extribuição de Energia Elétrica em face do Auto de Infração nº 4, 2010, lavrado pela Agergis, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descobrimento das metas dos indicadores de duração equivalente à interrupção de unidade consumidor, o DEC, e de frequência equivalente à interrupção de unidade consumidor, o FEC, em 2008. Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Rufino. Em 30 de abril de 2009, a Agergis emitiu o termo de notificação resultante da ação de fiscalização na Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, onde apontou violação em 2008 dos indicadores DEC-FEC em 93 conjuntos, no total de 127 conjuntos integrantes da área de concessão. Em 10 de junho de 2009, a CED encaminhou a Agergis manifestação ao termo de notificação, contendo a relação de mais de 13 mil interrupções de energia que entendia cabíveis de expurgos. Tal manifestação foi considerada intempestiva pela agência estatual, uma vez ter sido protocolada após o prazo de 15 dias de seu recebimento. Em 18 de março de 2010, a Agergis solicitou a CED o encaminhamento da quantidade de unidades consumidoras que receberam a compensação por violação dos indicadores DIC e FIC, bem como o valor pago a essas unidades no ano de 2008, destacando o disposto no artigo 22 da resolução 24-2000, o qual indica que esses valores devem ser os devidamente creditados. Em 30 de março de 2010, a CED encaminhou os valores solicitados, ressaltando seu entendimento que deveriam ser utilizados os valores calculados, uma vez que esses são creditados logo após o transgressão, restando a compensar apenas aqueles casos em que houve alteração do titular da unidade consumidora, caso em que a compensação é realizada tão logo o setor de cobrança localiza o interessado. Sobre essa questão, a ANEL, após ser questionada pela Agergis em 14 de abril de 2010, estabeleceu que deveriam ser considerados os valores efetivamente creditados e comprovados pela concessionária, independentemente do mês de pagamento. Assim, em 28 de junho de 2010, a Agergis emitiu o AI nº 04-2010, estabelecendo a penalidade de multa no valor de R$ 9.598.751,00, correspondendo a 0,49% do faturamento da concessionária referente ao período de maio de 2009 a abril de 2010. Em 9 de julho de 2010, a CED interpôs recursos em face do citado auto de infração, sustentando em síntese que ocorreram eventos que se consubstanciam em necessários expurgos a serem efetivados dos valores apurados para os indicadores de continuidade DEC e UFEC no ano de 2008. Também alega que devem ser descontados da penalidade os valores calculados de ressarcimento relativo a transgressões de DEC e FIC e não os creditados, dado o teor do ofício circular ANEL 123-2010-SFE. O fator K3 considerado no cálculo da multa deve ser revisto de 1,12 para 1,10, por ter sido considerada equivocadamente uma sanção anterior ocorrida há mais de 4 anos. Em 9 de agosto de 2010, após a análise do recurso apresentado à Agergis, solicitou à CED o encaminhamento dos valores de DEC e UFEC relativos a 2008, recalculados considerando os expulsos decorrentes da situação de emergência que identificou. Em 2 de setembro de 2010, a CED encaminhou os valores recalculados de DEC e UFEC, considerando não apenas os casos identificados pelas Agergis, mas também adicionando alegadas inconsistências verificadas na análise da agência. Situações semelhantes e interrupções cuja origem era o furto de fios e cabos da rede. Após duas reuniões técnicas entre CED e Agergis, em que se discutiu o critério a ser adotado para os expurgos, Agergis, em 5 de novembro de 2010, emitiu a nota técnica de 039-2010, em que propõe a redução do valor da multa para R$ 7.065.405, representando agora 0,36% do faturamento da concessionária. Tal decisão foi motivada pela consideração de 4.263 interrupções passíveis de expurgos, pelo aumento do fator K3 de 1,12 para 1,16, e por ter sido constatada a existência de oito sanções irrecorríveis no período de quatro anos anteriores. Em 7 de abril de 2011, o Conselho Superior da Agergis deferiu parcialmente o recurso interposto pela CED, reduzindo a penalidade de multa conforme calculada na nota técnica de 39. Reduziu para R$ 7.065.000. A CED, em 12 de abril de 2011, questionou a legalidade da decisão, uma vez não ter sido comunicada, com antecedência mínima de três dias, que seu processo seria analisado na reunião do Conselho Superior da Agergis, e que infringiria a Lei nº 9.784-99. A Agergis ponderou que esta antecedência mínima se aplica em caso de intimação do interessado para a ciência da decisão ou afetivação de diligências, o que não se aplica na presente situação. Assim, publicou em 19 de maio de 2011, sua resolução decisória de 2007-2011, nos termos da decisão exarada em sua reunião de 7 de abril de 2011. Em 9 de junho de 2011, a CED interpôs recursos contra a decisão do Conselho Superior da Agergis, reforçando os argumentos apresentados anteriormente em seu recurso de 9 de julho de 2010, e novamente questionando a legalidade da decisão. Em 6 de julho de 2011, a Agergis encaminhou o processo para apreciação da ANEL para decisão em instância superior. Estado a se manifestar, a SFE, por meio da nota técnico de 94-2011, de 30 de setembro, concluiu que a concessionária não apresentou em seu recurso argumentos sólidos para alteração da penalidade imposta. No entanto, verificou a necessidade de modificação da decisão exarada pela Agergis, devido ao desconto indevido da compensação financeira por transgressão do DEMIC, e a expurgos não contemplados pela resolução ANEL 24 e 2000, o que conduziria o valor da multa aplicada para R$ 8.900.482,00, agora representando 0,45% do faturamento da distribuidora. Dada a recomendação de agravo da penalidade, foi solicitada a CED, em 17 de novembro de 2011, manifestação sobre o teor da nota técnico 94-2011-SFE. Nesta mesma data, solicitei a SFE posicionamento sobre expurgos solicitados pela CED e que não foram acatados pela Agergis, para os quais não identifiquei análise anterior da SFE. Em 25 de novembro de 2011, a SFE manifestou-se no sentido de não acatar o pedido de expulgo mencionado acima. Em 6 de dezembro de 2011, a CED apresentou sua posição na forma de recurso em face da decisão exarada na nota técnico 94-2011, onde reforçou o seu entendimento de que o processo administrativo no âmbito da Agergis deve ser considerado nulo e destacou que o eventual agravamento da penalidade se mostra abusivo e inconstitucional. Quanto ao mérito, alegou, entre outros, não haver norma que imponha que somente os casos extremos, aqueles em que a situação de emergência foi devidamente caracterizada pela apresentação de decretos municipais de calamidade pública, possam ser aceitos como motivação de expulgos. É o relatório. Procuradoria. No presente caso, não houve um consulto específico à Procuradoria, mas convém destacar um ponto com o fundamento no parecer, 921 de 2010, o entendimento da Procuradoria pela aplicação retroativa do conceito de dia crítico. A opinião é essa acolhida pelo colegiado na quarta reunião pública deste ano. Assim, destaco a opinião da Procuradoria tão somente para conhecimento parcial e aprovimento do recurso para que sejam expurgados os dias críticos com a aplicação retroativa da norma superveniente. A CED aponta suposta ilegalidade do processo conduzido pela AGEGES por não ter sido diretamente comunicada com três dias de antecedência pela agência estadual sobre a realização da sessão onde o presente processo seria deliberado, mas apenas com dois dias. Apesar da pauta da reunião já ter sido publicada antecipadamente no Diário Oficial do Estado, conforme reconhece a própria distribuidora. Tal situação supostamente confrontaria com o disposto no artigo 26 da Lei nº 9.784-2009, o qual dispõe que a intimação da parte para a ciência de decisão ou efetivação de diligência observará antecedência mínima de três dias. Esta alegação foi devidamente enfrentada pela Diretoria de Assuntos Jurídicos da AGEGES, a qual entendeu prejudicar do pedido da concessionária, uma vez que o simples comunicado da data de realização da sessão do Conselho Superior não constitui intimação da parte para a ciência de decisão ou efetivação de diligência, com o que concordo. Assim, entendo que não houve o vício de legalidade apontado. Sob a possibilidade de agravamento da penalidade, esta questão já foi alvo de análise por parte da Procuradoria Geraldo Anel em diversas oportunidades anteriores, onde se concluiu pela viabilidade e a legalidade do agravamento da situação do recorrente em grau de recurso administrativo, apenas com a ressalva de que este deve ser notificado, concedendo-lhe a oportunidade de apresentar alegações conforme prevê no exemplo do artigo 64 da lei 9.784-99, artigo 45 da resolução 273-2007 e o artigo 34 da resolução 63-2004. Tal condição foi devidamente observada neste processo, de onde também se conclui não haver vício de legalidade neste quesito. Assim, passo a análise do mérito do recurso. inicialmente, com relação aos expor considerados válidos pela AGEGS, a SFE entendeu que a maioria daqueles autorizados eram situações temporárias, de temporais normais naquela época do ano, portanto, previsíveis e aceitou apenas aqueles associados a situações extremas ou aquelas caracterizadas por decretos municipais de calamidade pública. Além destas, várias ocorrências tratavam de furto de cabos, o que não se classifica como passível de expor. Assim, a SFE reviu os expor considerados pela AGEGS, concluindo que aproximadamente 25%, representando mais de mil interrupções, foram definidos adequadamente, mas que o restante deveria ser excluído basicamente por não terem sido apresentadas justificativas adequadas, por estarem relacionados a furto e pelo fato dos recorrentes de recortes de jornais apresentados como justificativa não fazerem menção ao município em questão. Entre as solicitações de expulgo não acatadas originalmente, a AGEGS incluiu aquelas cujas justificativas eram a de ser relacionadas a dias críticos. Ainda que se considerasse esta possibilidade, essas interrupções deveriam ter sido descritas em detalhes com a identificação dos locais ou áreas atingidas, fornecendo uma avaliação pormenorizada das obrigações afetadas, incluindo uma estimativa da duração de cumpri-las conforme dispõe o artigo 7º para o 2º da Resolução 24-2000, a SFE, ao analisar a meu pedido às situações descritas pela CED em seu recurso, recomendou não acatar os pedidos apresentados por não estarem devidamente caracterizados ou por não se classificarem como passíveis de expulgos. A respeito dos valores estabelecidos de DEC e FEC a CED questiona o método teórico da utilização em sua definição que não traduziria a realidade do Estado e conduziria a metas irreais e inexequíveis. Destaca ainda que na pesquisa de satisfação do cliente promovida pela Abrade figurou em terceiro lugar no ranco brasileiro, com resultado de 88,9% do índice de satisfação com a qualidade percebida, o que se afigura incongruente com o alto de infração em tela. Pode estar incongruente, eu não sei a qual que deve prevalecer. Nesse sentido, registro que a resolução normativa no nº 125, de 6 de dezembro de 2004, estabeleceu as metas de DEC e FEC para os conjuntos de unidades consumidoras da CED que vigoraram a partir de 1º de janeiro de 2005. Tais metas foram, à época, devidamente acordadas entre a ANEL e a concessionária, não sendo razoável agora seu questionamento após a verificação das transgressões. Sobre os montantes a serem descontados os valores das multas, cabe comentar a referência feita ao ofício circular 123-2010 da SFE, que dispõe que o ofício diz que os valores por transgressão dos indicadores DIC, FIC e DEMIC mensal, trimestral ou anual, que devem ser apresentados na planilha Excel, não são os efetivamente calculados, ou seja, apuradas às transgressões referentes ao mês de janeiro de 2009. Relacionar as referidas transgressões no mês de janeiro de 2009, independente do mês de pagamento. Isso é o que dizia o tal ofício. A CED apresenta o entendimento de que, com base no exposto acima, deveria ser descontados o montante da multa, os valores efetivamente calculados, referente às compensações por transgressão dos indicadores DIC e FIC dos consumidores pertencentes pertencentes ao respectivo conjunto. Entretanto, este ofício circular teve como objetivo somente esclarecer eventuais dúvidas com relação ao disposto do ofício circular 105-2010, que solicitava o encaminhamento dos valores pagos por transgressão dos indicadores individuais DIC, FIC e DEMIC do ano 2009. O que se buscou foi orientar o preenchimento da planilha de forma que os valores pagos fossem apresentados na coluna do mês de referência de seu cálculo e não de seu pagamento efetivo. Apesar da interpretação do parágrafo citado poder gerar dúvidas se considerado fora do seu contexto, a resolução 24-2000 vigente à época era clara ao estabelecer que deveriam ser descontados os valores que já tivessem sido devidamente creditados aos consumidores e comprovados pela concessionária de distribuição. Nesse sentido, a GERGS agiu corretamente ao considerar os valores creditados. No entanto, descontou também do montante da multa os valores compensados a título de transgressão do DEMIC em desacordo com o disposto na resolução 24-2000 que prevê o desconto apenas dos valores compensados referentes às transgressões de DIC e FIC. Assim, a decisão deve ser revista no sentido de corrigir esta deficiência. Finalmente, com relação à revisão do valor do fator K3, a GERG, conforme consta da nota TEC 039 já mencionada, reconheceu o erro e retificou a sanção apontada, porque, a princípio, reduziria o valor do K3 de 1,12 para 1,10. Porém, ao rever o processo, encontrou oito sanções recorríveis, o que definiu o valor do K3 em 1,16. Ela tinha apontado um erro que levaria para menos, mas, ao analisar, identificou que, ao invés de quatro, originalmente consideradas, eram oito sanções. Desta forma, convijo com o entendimento da SFE no sentido de rever a decisão exarada pela GERG, alterando o valor da multa de R$ 7,065,405,00 para R$ 8,900,00,482,00. Passo ao dispositivo, então, disposto com base no que consta do processo, voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica e modificar a decisão exarada pela GERGS, aplicando a penalidade de multa de R$ 8,900,00,482,25,00, equivalente a 0,45% do faturamento relativo ao período de maio de 2009 a abril de 2010, em decorrência do descumprimento do limite dos indicadores DEC-FEC no ano de 2008. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator de do índice de pouco em cena que a propriedade de conta de deposto pela CED e modificar a decisão exarada pela GERGS um péssimo recurso isso aplicado pela multa de R$ 8,900,00, R$ 4,202,25,00. R$ 5,900,00. R$ 5,900,00.